É isso que ele faz a diferença no garrafão Sabe como é que é né, esse time tem Yeah, quer saber o que esse time tem? Yeah, tem Donovan Mitchell e Gobert também Yeah, tipo Miles Davis com o John Contrain Yeah, será que esse ano o time vai além? Yeah, quem iria imaginar a melhor campanha dessa temporada É regular, 52 vitórias, primeiro lugar Com Donovan Mitchell e Gobert outra vez de All-Star Pois é, quem segura o francês com 2 e 16 é full power Apelida Abistar Gold Tower Equivo a Torre Eiffel com os braços no céu Topo pra ele é topo agora que levanta o troféu Donovan Mitchell já levou um troféu pra casa Na primeira temporada campeão de enterrada Ele quem arma as jogadas mas não está lonely Quem ajuda na armação também é o Michael Conley O croata Bojia Bob Danovic O Alshfreliano Joe Wingo Os dois bingos arremessadores que estão no pelotão de elite Royce O'Neal e Derek Favos na rotação dentro do garrafão E o Queen Snyder impressionante com o time na mão Lá vem o Jordan Clarkson no banco cheio de fome E de sexta em sexta ele foi eleito o sexto homem E esse time tem jazz e não é só no nome é Baze John Stockton e Karl Maloney só não ganhou dois anéis Cês já sabem os motivos contra o jazz Jogava o Black Diesel com a camisa 23 pelo Chicago Bulls Mas será que não é a vez do jazz quebrar esses tabus? Eu disse jazz Mano você sabe que esse time tem jazz Olha como eles tão jogando bem jazz Tipo Miles Davis com o John Contrain jazz Será que esse ano o anel não vem jazz? Tchau!